Se não houver uma mudança na igreja, no caráter dela Imagina daqui a dez anos igrejas frias e mortas Nada mais sendo errado, nada é pecado Daqui a dez anos os nossos cantores cantando no programa do Faustão e do Gugu Sendo chamados de artistas Daqui a dez anos o público da sua igreja virando um ringue de boxe Brinca-se um querendo tomar o poder do outro O ciclo de oração sendo chamado de ciclo de confusão O seu filho com brinco na orelha, com brinco aqui dentro do nariz Com piercing no peito Um cabelo raspado, só uma tira aqui Chamando você de velho e dizendo, e aí velho Jesus é outro papo querido Consegue ver isso? Consegue daqui a dez anos ver o divórcio sendo uma coisa natural no nosso meio? Homens trocando a sua mulher mais feia por uma mais enxuta Mulher trocando o homem mais pobre por um mais rico E sendo aceito na igreja completamente, naturalmente Há um profeta entre vós essa noite Só tem uma maneira disso não acontecer É nesta noite aqui você deixar Deus acender uma chama no seu coração Deus acender um fogo que vai te tirar do chão Você fazer um pacto de santidade com Deus Você chegar em casa hoje, olhar no espelho Vai olhar para esse rostinho bonito e vai dizer assim Toma vergonha nessa cara E volta a ser crente de verdade Volta a respeitar o seu corpo Volta a respeitar o seu Deus Volta a respeitar a sua fé E então Deus nos dará uma vitória E aí